Galé SP, aqui na Baixada, diretamente da Zona Leste, junto com o DJ Vale e o Léo Assim ó, se for papão, pode ser papum, na Zona de R1, mas o respeito não muda Eu vou falar, não sou o número 1, cheguei para somar, cheguei lá, me muda Tem vários manos na conexão, e outros que é vacilão, que diz que é chapa quente E só quem é que cumpre a lição, eu vou não ter perdão, tu tem que tá ciente Papela chora, eu também chorei, mas sempre observei, que aqui ninguém desiste Com vários manos me decepcionei, mas sempre acreditei, que a humildade existe E tá ligado, isso é Zona Leste, e quando era Fivete, disseram que foi um erro Jogaram na tua mão, a entra até aqui, foi trabalhar no 12, o seu primeiro emprego E celular passou a nexão, e os like de gel, mas ele olha pra trás E deu um papo que é bem assim, não se apegue jamais a bem materiais P.J.L.I. O fundamento foi fundado 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 PJRI, o fundamento foi fundado O branco completa, o preto e que se vesse é tudo um aliado PJRI, o fundamento foi fundado O branco completa, o preto e que se vesse é tudo um aliado É tudo um aliado Agora escura aí bala, essa aqui é foda Vem com o tamborzão, tem aí, só no loop, moneque Sabe como que ele vai mandar? Vai pensando que eu sou boy porque eu ando Não sou serenita, que vai nas porta, vai nas grife Só porque as mina olha quando nós tamo passando Olha, para e relaxa, vê que tamo portando Não me olha com esse ouro, em vez de rosto não dá nada Do estilo vagabundo, whisky, red, mui, prata As pegada eu vou pegando, te pego depois de espreito Não espalha pra geral, porque eu não tô podendo Galera é se pegoado na pura disposição O meu bonde é pesado, só sacando de cartão Fala mesmo, fala tudo, desabava e solta a voz Misturada no Brasil Ah, vai pensando que eu sou boy Vai pensando, vai pensando, vai pensando que eu sou boy Vai pensando, vai pensando, vai pensando Assim, ó, ó, aqui, ó Lá do alto da colina Eu vejo uma moça, eu faço o coração É a mulher que me inspira a distância Ela nunca dói o coração Que é a moça que me atreve Meu corpo e minha alma É minha mãe, minha doutrina, mãe Um dia eu volto pra casa Sei que a saudade é grande Mãe, vou mostrar pra você Se eu sair daqui, mãe Eu vou sair pra vencer Menino longe de casa Os anos vão se passando Quando volta pra casa Manda o homem chegando Mãe, você vê essa carta Que eu choro escrevendo Um pouco da saudade se vai Quando você estiver errando É só questão de um tempo O sofrimento acaba E quando a humana cantar Pra você eu voltar Mãe, você vê essa carta Que eu choro escrevendo Um pouco da saudade se vai Quando você estiver errando É só questão de um tempo O sofrimento acabar E quando a humana cantar Pra você eu voltar E quando a humana cantar Pra você eu voltar É nóis Vai voltar, moleque Sabe por quê? Tem que fazer uma oração Como eu sou fã, tu também é fã Valeu, Daniel Rio de Janeiro, bachada, sangue Dizem tá, neguinho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Vamos retomar O Senhor é meu patô Nada me faltará Pense em meu corpo Pense em minha alma Que há meus caminhos Que eu vou demorar Aramos, plantão Protege a semente A semente do fruto Ninguém vai acordar O Senhor é meu patô Nada me faltará Canto G3 Canto AR E também o meu H O que é do homem O bicho não come Nem traçar nenhuma Neguinho de consome Pense tá cheio de bala de prata Pra matar Lobo e sobe Hora da guerra Que vai na missão Tu já liga o gado Ele tá boladão Lança a espada Traz o monete Rebote no China De trago o fuzil Lança a pistola Dá um golpe pro frente Sobre essa lente Neguinho funil Ratatatatata É o meu mano de ovo Que vai retomar Ratatatatata É o meu mano de ovo É nós que tá Ratatatatata É o meu mano de ovo Que vai retomar Ratatatatata Esse é o chevalo Que vai retomar Faz o moração, neguinho Faz o moração, galo É nós É nós É nós Isso mesmo, galo Mas tá tá santinho, tá, neguinho? Como é que cês tá, manco, velho? Agora que solta isso aí Que vai retomar Que vai retomar